Bom, vamos lá, meu povo. Um vídeo aqui inaugurando a playlist sobre alterações legislativas. E já vamos atacar a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos alterações muito fortes ocorridas no último ano, 2015, e que são importantes de se falar. Primeira alteração. A Lei 13.146, que é a chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, acrescentou o artigo 11, que se você lembrar bem, o artigo 11 da Lei de Improbidade é aquele que estabelece atos que atentam, que confrontam princípios de administração. Acrescentou o artigo 11 o inciso 9. Esse inciso 9 diz que todos aqueles que não respeitarem requisitos estabelecidos sobre acessibilidade em norma estabelecida, responderão por atos de improbidade por confrontar princípios. Então, se você tem uma legislação que estabelece a necessidade de conversão de algo na acessibilidade e isso não é respeitado, isso não é feito, isso inclui acesso a concurso, acesso a qualquer coisa, acessibilidade em geral. Se isso não for respeitado, você tem um ato de improbidade. Então, primeira alteraçãozinha básica, a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência acrescenta essa nova hipótese de improbidade por atentar contra princípios. Segunda coisa, a Lei 13.204, salvo engano, esse é o número que eu sempre erro, mas a 13.204, que trouxe alterações em relação às organizações sociais, tal, blá, 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 algumas alterações nas entidades para-estatais. Mas é importante porque ela acrescentou o artigo 10, que para você lembrar, são atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, que atentam contra o erário, não fale erário público, pelo amor de Deus, se é erário já é público, então antes que alguém fale essa terminologia, acrescentou outras duas hipóteses, alterou na verdade, que ele vai dizer para você, um macete que eu até dou na minha aula, normalmente é só você ver que ele diz que foi firmado um contrato ou foi feito alguma coisa de forma negligente ou sem observar a lei. Então, as legislações específicas. O que foi acrescentado no artigo 10 foram duas situações em que você tem negligenciar um contrato firmado com empresas privadas, a forma de celebração contratual, ou seja, não respeitar a lei, e a outra é você liberar, disponibilizar recursos firmados dentro dessa parceria com empresas privadas sem observar a legislação. Então você percebe? Eu vou colocar aqui nas observações do vídeo todas as alterações para você poder dar uma lida na parte da lei. Você percebe que não mudou nada, ele só acrescentou não observar definições legais em relação a contratos com empresas privadas. Também trouxe uma alteração em relação aos prazos prescricionais, essa mesma lei 3.204, porque ele vai dizer para você que agora tem um novo prazo prescricional de cinco anos após essa empresa entregar a sua publicação, entregar as suas contas para análise. Então, depois disso, eu tenho cinco anos para entrar com uma ação de improbidade administrativa. Tranquilo? E para fechar, tem a MP 703. A MP 703, também assinada agora no final de dezembro de 2015, ela traz alterações em relação à lei anticorrupção. E uma das grandes coisas ali foi uma cagada, na minha opinião, gigantesca, que eles revogaram o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429, que eu sempre defendia em sala de aula como a coisa mais legal do mundo, que era um artigo que dizia o seguinte, um parágrafo que dizia que você não podia fazer acordo, transação, conciliação, nada. Uma vez pego em improbidade, o cara vai ter que responder normalmente. Pois bem, foi revogado. Porque a MP 703 trouxe o tal do acordo de leniência, trouxe as questões de colaboração premiada, que alguns chamam de lideração premiada pela própria lei de anticorrupção. Nós trouxemos isso à nossa realidade. Ou seja, primeiro, foi revogado esse instituto. A MP 703 revoga, então, para a sua prova, não há validade de uma questão que afirme, nesse momento, que não há possibilidade de acordo, que não há possibilidade de conciliação. Há sim. Inclusive, chegamos ao ponto de, pela MP 703, pela a partir do momento que ocorra essa atuação por uma empresa privada e esse acordo da colaboração premiada seja assinado com presença da advocacia pública e, obviamente, do Ministério Público, você fica, você, instituição pública, fica proibido de ajuizar uma ação civil contra essa empresa. Até pela participação dela. Então, ela fica meio que isenta das condições de ação civil possíveis. Parece piada, mas essa é a medida provisória que foi assinada no final de 2015, que alterou a nossa lei anticorrupção. Bom, comentários à parte, tá aí. Então, você tem três legislações, digamos assim, né? Duas novas leis e uma MP que alteram a lei outro 429. Tranquilinho? Fica de olho que mais coisa vem por aí, que o pessoal tá empolgado lá no Legislativo. Um abraço.